O que é o pastor César? Essas duas missionárias que começaram o trabalho aqui, na época que não tinha transamazônica, não tinha nada aqui, elas ficaram 30 anos, e mais ou menos 4 ou 5 anos que eles foram embora, realmente saíram daqui, 4 anos, isso já está recente, e Deus está dando a oportunidade, uma oportunidade de ouro para o pastor César trazer o que ele sabe fazer de melhor, ele e a esposa dele, a esposa dele trabalhar com criança, e ele ensinar música, que eles estão querendo, tanto é que uma responsabilidade, né? Ele falou de comprar o teclado, a igreja já comprou aqui, vai começar ano que vem, e aí eu falei, olha a responsabilidade, e tem mostrado uma família aqui muito, muito preciosa, muito abençoada, uma tribo que tem recebido Jesus, e como sempre nós falamos, Jesus faz a diferença na paz, no amor, faz a diferença, faz uma transformação abençoadora, e não maligna, de confusão, de discussão de maneira nenhuma. Pastor César, você está tendo essa oportunidade aqui, que é uma oportunidade, me alegra, algumas viagens que eu faço, algumas entrevistas que eu faço, que eu conheço homens, reis, diante do Senhor, que não são somente servos, mas são reis, porque estão sendo colocados em posições estratégicas, na obra de Deus, e você é mais uma pessoa. Fala alguma coisa sobre o trabalho aqui, você já está, quanto tempo em Maitá? Sim, a gente está no Maitá, vai fazer, em março de 2013, vai fazer dois anos. Dois anos, aí o pessoal pensa que chegou, já começa a acontecer, não é bem assim que a banda toca, não. A coisa vai assimilando, conhecendo, tudo mais, vai entrando, o povo começa a assimilar, ele teve contato, tudo mais. É uma questão de cultura. Cultura, você aculturou, Paulo. A cultura da região sudeste é totalmente diferente da cultura da região norte e nordeste. E aqui é específico, porque é uma região azonca, onde é conhecida, vamos dizer assim, pela grande maioria da sua população nativa, é indígena. E os índios foram muito, e ainda continua sendo explorados pelos não índios, que no caso somos nós, eu sou descendente índio, né. A minha avó é índia, minha mãe é filha, e eu sou neto de índio. E aqui a mocinha... É, eu não apresentei, essa daqui é a... É Rebeca. Rebeca, filha do pastor César. Então, e pela misericórdia de Deus, a graça do Senhor que vem sobre nós, ele nos conduziu para essa região. E nós ficamos conhecendo através da Igreja Batista, lá em Humaitá, a primeira Igreja Batista, pelo pastor Sérgio, e o pastor Damar, que foi até lá. E a gente acabou conhecendo também pelo pastor Valdemir, e conhecemos alguns irmãos que estudam também lá na cidade, lá na UFAM, na Universidade Federal, na qual eu estudo. Então, algo que Deus proporcionou, esse primeiro contato, nós fizemos um contato, viemos aqui, conversamos com eles, eles estão nos amando, porque estão dando o melhor que eles têm para nós. É um mundo... Olha, só uma vírgula aqui, nós estamos sendo recebidos de uma forma muito especial, muito carinhosa pelo povo aqui, eles são muito atenciosos. É, isso é o verdadeiro viver em Atos capítulo 2, que é viver em comunidade. Verdade. Alguns acreditam que isso é utopia, eu não acredito, eu acredito que a palavra de Deus pode viver na vida do homem. E nós estamos vendo isso por essa família, por essa tribo que está aqui, aqui nós estamos em uma das aldeias, são aproximadamente 10 aldeias. E precisa ser feito um trabalho muito constante, 11 aldeias, o irmão corrigiu que são 11 aldeias. E precisa ser feito um trabalho muito constante na questão de divulgação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, da capacitação dos obreiros. É algo que a gente veio apresentar para eles, para que eles possam, vamos dizer assim, aquele pouco que a gente tem de conhecimento, de experiência na palavra de Deus e no caminhar com Deus. Nós queremos compartilhar, repartir isso com eles, para que eles possam também crescer nessa área e também ter obreiros deles, obreiros indígenas, lendo o que já tem, ter um pouco mais, para que alcance as outras aldeias, para que também outras tribos que não pertencem à tribo Tenharim, que tem a tribo Parintintim, e outras... De Arroi e Pirahã e Pirahã. São tribos, são pessoas, são pessoas que Deus tem um propósito como tem nas nossas vidas. Apenas eles estão distantes de uma região, mesmo sendo do Brasil, um país continental, precisa do Evangelho, como todo ser humano precisa, precisa de salvação. Nós estamos tendo essa oportunidade única, eu glorifico a Deus, agradeço a Deus grandemente por conhecer esse povo, essa família que aqui está, e ter essa oportunidade de estar aqui, vindo aqui, são praticamente, nós estamos a 125 quilômetros da cidade de Humaitá, e praticamente de onde eu moro. Estou morando aqui há aproximadamente dois anos, e nós estamos batalhando, para que você que está ouvindo este vídeo, que você possa estar primeiramente orando, intercedendo por essa tribo, intercedendo pelos projetos da tribo Tenharim. Nós estamos colocando o site aí dele, aí embaixo. Isso, e nós estaremos também fazendo um trabalho com eles aqui, como já foi dito, na área de música e na área de estipulado, ensino teológico, se Deus... Deixa eu só dar uma vírgula aqui, deixar bem claro, eu sei que a TV Missões, como os Comunicadores Sem Fronteiras, tem uma repercussão muito grande. Tem muita gente que acompanha o nosso trabalho, muita gente, gente que a gente não conhece, e certamente o governo, e muitos governos acompanham o nosso trabalho. Então, deixar bem claro que eu conheço o pastor César, eu conheço o trabalho, não é um trabalho político, por isso que tem guerras, de vez a FUNAI querer proibir o evangelho, não é verdade? Não. Você não vem fazer um trabalho político, vem trazer o evangelho, trazer uma melhoria, através de cursos de música, de coisas que venham proporcionar um crescimento social. Qualificação. profissional e social, não tirando eles, trazendo costumes do branco, querendo importar ou pressionar a cultura de forma alguma. Como eu tenho isso no meu coração, o pastor César também tem, de não querer mudança da cultura, muito pelo contrário, eu acho lindo. Eu acho que eles têm que continuar toda a cultura que eu vou, com toda a tribo, em outros países que eu vou, eu falo que tem que manter a língua, tem que estudar, eles estudam, eles fazem isso. E o pastor César, quero deixar bem claro aqui, pra todos que estão assistindo, que esse vídeo vai ficar na internet por um tempo indeterminado, e nós estamos hoje, em dezembro de 2012, e o tempo que você estiver vendo, não pensa que missões é feita assim, ah, ele tá falando lá do local, eu tô pegando o local, eu vou lá. Não faça isso. Não é por aí que a coisa toca. Não é assim. Vê que o pastor César teve dois anos, e Deus começou, depois de dois anos, a dar contatos e dar apoio, pra que não tenha problemas, pra que o evangelho seja, o nome de Jesus seja glorificado, e não rebatido. Muitos lugares são rebatidos por causa, infelizmente, de cristãos que não têm uma visão missionária, transcultural, e que quer fazer uma, sabemos de muitos testemunhos, né? Sim, aqui não se entra se não tiver uma autorização. E autorização, primeiramente, da própria tribo, como já foi, se vocês viram os outros vídeos, tem o pastor responsável, tem o vice-cacique também, e tem o acompanhamento da FUNAI. Mas a gente não pode fazer algo que contraria a cultura da própria região, do próprio povo. Então é esse o objetivo, como ele falou, nós vamos aqui apenas trazer uma qualificação para os obreiros, para as pessoas que desejam aprender um pouco mais com relação a... E a cultura que eles têm aqui é uma cultura muito linda. Eles têm, como o pastor mesmo falou, que quando mata uma paca aqui, tivemos conversas particulares aqui, estamos desde ontem aqui, dormimos aqui na rede, uma noite maravilhosa, e quando mata um animal aqui, quando pega uma caça, um peixe, ele distribui entre isso, e isso há muito, desde o início, isso existe, né? A tribo, isso é o que tem atos, o socialismo tenta importar isso, mas não deu certo, a única que dá é a verdade que tem atos, então, ou seja, eles têm algumas coisas que foram mudadas, como mataram um ao outro, que antigamente, certamente, tinha as guerras, e isso, ao pouquinho, Jesus vai abolindo isso, porque nós devemos amar o nosso próximo, amar, fazer o bem ao próximo, edificar e tudo mais, isso sim, mas o evangelho faz isso. E o pastor César está vindo aqui para ajudar, dar uma cuidado, é uma honra nesse trabalho. É uma honra, como você falou, o trabalho foi realizado por essas duas missionárias, que saíram, por questão de necessidade de idade, também ficaram aqui, permaneceram muito tempo. Trinta anos, né? Uma faleceu, já está descansando no Senhor. Está na glória. Praticamente há quatro anos que elas saíram, nós estamos dando essa continuidade. É uma responsabilidade muito grande. Eles estão aqui, eles continuam, eles fazem o trabalho, nós apenas vamos, vamos dizer assim, algumas, trocar algumas experiências para que esse trabalho continue. Isso enquanto eles quiserem, né? Enquanto eles quiserem. Enquanto eles quiserem, porque está nesse momento que ele fala assim, não queremos mais, vamos em paz, porque sabemos que o tempo de Deus terminou. Isso. Nós vivemos o tempo de Deus nesse sentido. Nós vamos trabalhar a partir de janeiro, durante uns três meses, trabalhando a questão musical com eles, e a partir daí eu creio que Deus vai dar a direção para que a tribo, o pastor Dormar, tome a decisão de a gente continuar ou não. Mas permanece o amor entre irmãos, se por acaso isso acontecer. Nós estamos aqui justamente para isso, tentar levar a palavra, tentar levar o ensino da forma com que a gente tem praticado em todo esse tempo de história que nós temos. Como eu falei, é uma oportunidade muito... Para mim, ontem à noite eu estava sentado ali, agora de manhã, acordamos bem cedo, que quando clarei o dia aqui, a gente já mantém acordado. E é um privilégio muito grande conhecer Deus dar essa oportunidade para mim, em especial, porque eu não tenho nada de especial. Eu, muito pelo contrário, Deus tem muita misericórdia, Deus tem dado essa oportunidade. E conheceram uma família, que são meus irmãos em Cristo. Nós vamos morar na glória. Vamos morar de ser vizinho lá na glória. E está com um servo de Deus aqui, que está sendo usado nesse campo. Não sei se vou voltar aqui, não sabemos o que. Eu tenho uma chamada também, atualmente para os povos Kétias, no Peru. Também que são os povos indígenas Kétias, também nessa maneira de viver também. Eles estão pedindo, do jeito que vocês estão pedindo aqui, estuda a palavra, eles estão pedindo lá também. Então, Deus está dando. Então, se a gente não se ver aqui, vai se ver na glória. Isso é muito bom. E, pastor, eu quero deixar esse finalzinho agora, para você dar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Esse vídeo não vai sair, vai estar no site do pastor, que ele vai falar o nome do site. Vai estar nos comunicadores sem fronteiras, vai estar no YouTube. Esse vídeo não vai sair do ar, eu não vou. Se tirar do ar, eu coloco novamente. Vou colocar no Facebook, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O nosso objetivo não é trabalhar contra ninguém, mas levar o Evangelho. Porque o Evangelho, onde chega, ele traz paz, ele traz harmonia, ele traz amor, ele traz compreensão. Ele alinha a coisa que estava errada. Ele coloca a coisa do que deveria andar. Ou seja, coloca o trem no trilho. Coloca coisa para andar como deveria. E isso agrada a qualquer coração mesmo, do menos inteligente até o mais sábio, até o mais entendido. Fica esse finalzinho para dar uma palavra para os ouvintes. Amado, a primeira coisa antes de eu fazer essa palavra, o que eu digo é o seguinte. Aqui é um local especial. E nós estamos aqui hoje, hoje é dezembro de 2012, e é inverno aqui nessa região. E está em mais ou menos 26, 26 graus. Eu acredito que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento. E que inverno quente, né? Mas o que mais nos chama a atenção é o calor dos irmãos com relação às nossas vidas, com relação ao apoio que eles têm dado. E para você que está ouvindo e vendo este vídeo, eu quero deixar uma mensagem específica relacionada a fazer a vontade e a obra de Deus. Você depois pode acessar o site e ver a melhor forma que você pode fazer isso. Como é que é, missionários? Missionários em ação.missãoecresiástica.org.br E nós queremos, precisamos de oração e trabalho. Precisamos de apoio em todas as áreas, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos dê essa graça. E possamos continuar, não somente aqui, mas em outras áreas da cidade de Maitá. Tanto Maitá como ao redor da cidade do sul do Amazonas, Manicoré, que nós estamos aqui praticamente já em Manicoré. Nós estamos na divisa Manicoré e Maitá, que é uma outra cidade do Amazonas. E nós queremos alcançar outras vidas e precisamos do seu apoio. Acesse o nosso site, visite, cadastre-se lá e veja a melhor forma que você pode contribuir. Primeiramente, intercedendo ao Senhor pelas nossas vidas. A minha esposa, pastora Cristina, a minha filha Rebeca, que eu chamo a minha missionária desde pequena, que já está acompanhando a gente. E veio com o coração muito aberto, é uma bênção de Deus para nós. E eu agradeço tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. É com muita luta, não é fácil, mas é gratificante. E a palavra do Senhor fala que tudo que nós fazemos na obra do Senhor, na vontade dEle, Ele há de retribuir sem a gente imaginar, sem a gente menos esperar Ele retribuir para nossas vidas. E acrescenta, isso é o que a gente tem vindo, essa alegria. Obrigado, em nome de Jesus, que Deus abençoe as vossas vidas. Amém. Lembrando que, como eu sempre falo nas entrevistas, missões são feitas de três formas. Com os pés dos que vão, que eu chamo os loucos de Deus, porque Deus tira o parafuso da cabeça da gente. Porque largar a profissão, largar o trabalho, largar o ganhar dinheiro, porque poderia estar ganhando dinheiro. Você tinha uma escola lá em Guarulhos, de trabalho. A pastora não está aqui, ela está aqui do lado, vocês não estão vendo, mas tem o trabalho. E eu sou profissional jornalista, eu tive oportunidade de estar com dinheiro. A gente larga tudo por amor a essas vidas, a conhecer, e isso não tem preço. Então, missões são feitas de três formas. Com os pés dos que vão, se você quiser tirar suas férias e vir conhecer, entre no site, entre em contato com o pastor César. Com as mãos do que oferta, porque o missionário precisa largar o seu trabalho para poder fazer. Mas tem o combustível do carro, tem a comida, tem a escola da filha, tem todo um aparato que precisa da continuidade. E com os joelhos dos que oram, irmãos, o que eu falo que é muito importante. Dinheiro é importante, dinheiro é importante, mas sem ter uma cobertura de oração, eu peço que você possa fazer parte desse servo de Deus aqui, da corrente de oração por ele. Eu tenho um grupo que já me acompanha, muitas vezes você que está assistindo já me acompanha. Eu quero fazer essa indicação para você também fazer parte, colocar no seu caderninho aí, no seu grupo de oração, ou a pastor César, a pastora Cristina, a Rebeca, a missionária Rebeca, que ele possa estar na direção de Deus, que possa estar com a vontade de ajudar as pessoas e ir cada vez mais longe. Que Deus possa dar condições e que você possa estar orando. Peço a Deus que você possa entrar em contato, passar esse vídeo para outras pessoas, indicar outras pessoas, porque Deus está fazendo a obra. Agradeço a oportunidade por você estar nos ajudando, estar nos enviando, a MEB, a missão eclesiástica e tudo mais, a esses campos missionários. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero agradecer também a nossa liderança em Guarulhos e São Paulo, que eu creio que tem intercedido por nós, para que nós aqui estivéssemos. E a cobertura espiritual que nós temos na igreja em São Paulo, nos ajudando, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe mais uma vez. Um abraço a todos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.